Bota a imagem do vereador chegando lá, chegou chorando na cidade da polícia, cadê a imagem? Tá aí a imagem dele, Carlinhos Barreira, vereador de Caxias, foi surpreendido hoje pela manhã em casa, quando se preparava ali pra tomar café, chegou assustadíssimo com as câmeras na cidade da polícia, Jackson vai dar os detalhes que estavam aqui com a gente, a polícia se viu em uma operação com o Ministério Público, uma investigação que não é de agora, acusa o Carlinhos Barreira, que tá chegando aí, que tá mostrando a imagem, Jackson Silva, de não só fazer parte de uma quadrilha de agiotagem, como liderar essa quadrilha, é isso? Exatamente, Isabelio Benito, boa tarde mais uma vez, o vereador Carlinhos movimentava contas milionárias, segundo a polícia, ele também acusava, Isabelio, de praticar diversos crimes, entre eles agiotagem e extorsão, e o pior, tá? Tudo contava com a ajuda de dois policiais militares que estão na ativa. Vamos então falar com o delegado responsável por essa investigação, doutor, uma operação que deu o tiro certo no vereador e também dois policiais militares na ativa, que infelizmente também praticavam os mesmos crimes, né? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde Isabelio Benito, boa tarde a todos. De fato, hoje nós realizamos a operação em parceria com o GAECO, cumprimos 17 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, um deles do vereador Carlinhos da Barreira e dois de policiais militares da ativa. Doutor João Valentim, como que os policiais agiam nesse esquema? Os policiais, na verdade, constituíam o braço armado da associação criminosa e figuravam também como operadores financeiros do Carlinhos da Barreira, né? Então eles tinham função essencial dentro do grupo criminoso. Vamos falar então com o promotor, por gentileza. Passa para ele, doutor, por gentileza. Promotor, pelo esquema a gente entende que eles agiam também como uma milícia, né? Um esquema muito parecido com a da milícia também. Sim, a atividade é similar com a atividade de milícia, porque eles trabalhavam com agiotagem, com extorsão. São atividades típicas de milícia. Mas a acusação que pesa sobre o vereador e os policiais militares não envolve milícia, envolve uma associação criminosa, lavagem de dinheiro, agiotagem e extorsão. Só explica para a gente como é que funcionava esse esquema, doutor. Tudo foi feito a partir da denúncia de um empresário, né? Como é que foi? Sim. No dia 31 de julho de 2020, o empresário procurou a delegacia com medo de morrer, dizendo que tinha emprestado um milhão de reais em espécie do vereador Carlinhos da Barreira. Ele tinha que pagar, ficou acertado que ele pagaria 3,5% de juros ao mês, o que equivale a 35 mil reais mensais. Então ele pagou essa quantia de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020 e parou de pagar quando sobreveio a pandemia. Durante a operação, Isabelle, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, principalmente na Câmara dos Vereadores também. O promotor e o delegado estão à sua disposição, Isabelle Benito. Agradeço, doutor Rogério e doutor João Valentim. Eu vou perguntar para o doutor João Valentim. Doutor João, a pergunta minha é a seguinte. Eu estou aqui com os dois, o doutor Rogério falou e eu estou aqui. Na agiotagem, a gente está acostumado a dar o perfil da pessoa, ser aquela pessoa em que os agiotas vão no perfil da pessoa desesperada, endividada com mil reais no cartão de crédito. Aí o doutor Rogério falou, um milhão de reais e mais, chega no colo da polícia a partir de uma denúncia do cara com medo de morrer. Sabe por que eu estou falando isso, doutor João Valentim, doutor Rogério? Porque as pessoas não entendem o crime da agiotagem. E aí, quando acaba pegando esse dinheiro emprestado, e aí tem dois policiais militares, um vereador, em que ela procura a polícia com medo de morrer, para não morrer, o que também é arriscado, porque a gente está falando de uma quadrilha. Para você ver o tanto que é grave, não existe essa história de agiota ser bonzinho, é ameaça, é mediante ameaça, tanto é que eles procuram a polícia com medo de morrer, doutor João. Perfeito. É importante consignar que o perfil dessas agiotagens é um perfil diferenciado, não é um perfil de pequenos valores. Ele emprestava grandes quantias, principalmente a empresários. E a partir da negativa de pagar os juros extorsivos, começavam as ameaças, que eram praticadas e cobradas pelos policiais militares, que estavam a serviço do vereador. É impressionante, assim, não é uma qualquer prisão. A gente está falando de uma agiotagem, que me chamou a atenção, milionária, um milhão de reais, 35 mil por mês. Você imagina, daí vem a pandemia, o cara para de pagar, meu irmão, ele procurou a polícia porque foi ameaçado, é mediante ameaça, o modo dos operantes não muda. E que eu fico impressionada, doutores, vou até perguntar então para o doutor Rogério, e que a gente está falando de algo o seguinte, a gente está falando de um vereador eleito democraticamente, o tanto que é perigoso a criminalidade se enraizar em determinados pontos, utilizando de agentes públicos para fazer o trabalho de crime, que é ameaçar, é escancarar o suco do Rio de Janeiro, não é, doutor Rogério? Sim, é um fator que agrava, é agravante, ele é um parlamentar que ele exerce o mandato desde 2012, esse é o terceiro mandato dele como vereador de Duque de Caxias, né? E ele se valia dessa condição para oferir dinheiro ilícito e utilizava dois policiais identificados, dois policiais militares para fazer as cobranças mediante um constrangimento, ameaça de morte e quem não pagasse poderia sofrer as consequências. Ô doutor João Valentim, eu fico pensando aqui no trabalho de vocês, porque por mais que chegue uma denúncia à polícia, para você constituir elementos, para chegar até o dia de hoje, fazer a denúncia ao Ministério Público, oferecer a denúncia, aceitar, é preciso você ter, a polícia pode achar, ter certinho, mas é preciso prova jurídica, para conseguir uma operação, o delegado conseguir uma operação que leve à cadeia qualquer pessoa, mas principalmente um esquema como esse, não é fácil muitas vezes conseguir essa prova. Eu nem vou perguntar, mas assim, basicamente o inquérito está sustentado, por isso que conseguiram a prisão dele, dessas provas não só da geotagem, como também da ameaça, não é doutor? Sim, com certeza, o inquérito policial foi estruturado, em parceria com o GAECO, nós conseguimos robusta prova pericial, documental, inclusive conseguimos constatar que uma das empresas do vereador era utilizada para lavar o dinheiro do crime antecedente, das extorsões, da geotagem, então, a partir das quebras de sigilo bancário e fiscal, robusteceram e corroboraram sobremaneira a acusação inicial, então, a narrativa da Polícia Civil e do Ministério Público vão ao encontro de tudo o que foi dito pela vítima lá atrás. E vou além, tá, gente? Vou além, eu acho que não para só aí, não. A gente está falando de um esquema diferente, como o doutor Jova Leite falou aqui, que não é da geotagem de você fazer pequenos empréstimos. O cara, ele é um banco, por favor? Por acaso ele é um banco? A Polícia agora, o Ministério Público, abre um outro leque de investigação. Da onde partiu esse dinheiro? Quem é você que tem dinheiro suficiente para emprestar um milhão para um, dois milhões para um, a partir de quando? Isso está declarado? Porque não adianta você, da onde? Você é banco agora? Porque o que me passa é que ele praticamente era um esquema de banco, porque não é qualquer um. Eu posso emprestar para o doutor João mil reais aqui, ó, doutor, você tem que me dar 10% e tal. Agora, nesse montante, da onde que o cara tinha tanta grana assim, não é, doutor João, não é, doutor Rogério? Tem que ter uma investigação para isso também. Sim, era uma ajotagem em grande escala e evidente que a origem desse dinheiro deve agora ser investigada a fundo, né? Porque não é, evidentemente, só da ajotagem que ele movimentou centenas de milhões de reais. Deixe-me agora. Tchau, tchau. Tchau.